E a outra novidade da Gol é a possibilidade de a companhia realizar uma fusão com a Azul. E você me pergunta, Eduardo, por que isso aqui tomou conta do mercado? Por que isso aqui está no noticiário? Basicamente, as duas empresas anunciaram um acordo de cooperação comercial por meio de Cold Share e essa parceria ali avisa conectar malhas aéreas das duas empresas no Brasil, incluindo rotas domésticas exclusivas e integração dos programas de fidelidade, por exemplo. Em relatório, alguns analistas falaram sobre a possibilidade do movimento significar uma espécie de ensaio para que, posteriormente, as duas venham a realizar uma fusão. Inclusive, foi a tese que a própria Genial Investimentos divulgou em um relatório seu. Os analistas da Genial falaram que a parceria entre Azul e Gol otimiza a eficiência operacional entre as duas empresas e deve ser benéfica para os consumidores. Eles falaram o seguinte, os passageiros poderão comprar passagens de uma companhia e serem atendidos pela outra no embarque, otimizando a eficiência operacional entre as empresas. A parceria é um movimento estratégico que aproveita as complementaridades das rotas das duas companhias, criando uma rede de conexões mais robusta para consumidores. Vale lembrar aqui, pessoal, que esse tipo de parceria não é comum, mas é considerada uma estratégia inteligente para muitos dos analistas. A Genial, inclusive, disse o seguinte, que essa estratégia permite que a Azul teste a viabilidade de uma eventual fusão, suas teses de sinergia e complementaridade em os riscos imediatos de uma fusão completa e sem assumir os riscos e passivos imediatos da Gol. Então, serve como ensaio para ver se, de fato, as duas companhias vão desempenhar bem, se as duas companhias vão funcionar bem quando elas estiverem juntas, dando uma ensaiada para futuramente fazer uma fusão. Então, atualmente, diga-se de passagem, a recomendação da Genial é de venda para as ações da Gol, eles que têm um preço alvo de R$1,00 apenas para as ações preferenciais da companhia, que atualmente estão cotadas a R$1,36, então o preço alvo deles é abaixo da cotação atual. Quando a gente olha para a Azul, a recomendação é neutra, o preço alvo da casa é de R$17,00 por ação preferencial. Atualmente, as ações da Azul operam a R$10,00 por ação preferencial, R$10,00 e R$12,00 para ser mais preciso aqui falando o preço de fechamento dessa segunda. Então, essas aí são as últimas novidades sobre Gol, sobre Azul, essa possibilidade de fusão entre essas duas gigantes do setor aéreo brasileiro.